E será que caímos todos no blefe do Bolsonaro? É no blefe do Bolsonaro, porque eu vi que na segunda e na terça-feira, até terça-feira à noite, boa parte da esquerda estava bem murcha, pensando, pô, vazou o depoimento do Moro, não tinha nada, não tem provas, o Bolsonaro vai se safar. Que coisa, de novo o Bolsonaro vai, assim, desviar de uma bala que vinha certinha na cabeça do governo dele. Mas aí ontem à noite, era quase meia-noite ali, um pouco mais, um pouco menos, saiu a notícia de que o governo Bolsonaro está desesperado, tentando fazer com que o STF não o obrigue a divulgar o vídeo da reunião em que o Bolsonaro pediu para o Moro, na frente de outros ministros, para interferir na Polícia Federal, ou seja, o Bolsonaro enviou para o STF ontem à noite um pedido, o advogado, o Geraldo da União enviou, para falar, olha, o pedido falando, por favor, não queremos mostrar o vídeo da reunião como se as políticas do Brasil na guerra contra a pandemia fossem alguma coisa muito secreta, não tem política nenhuma nessa guerra contra a pandemia, o governo não está fazendo absolutamente nada, alguém acredita no Bolsonaro? Não, o Bolsonaro blefou, todo mundo acreditou e agora o Bolsonaro mostra que está apavorado. E tem uma coisinha, uma coisa, quem divulgou essa notícia de que o Bolsonaro não quer mostrar o vídeo foi o próprio Sérgio Moro, é, o Moro estava ali, numa quarta-feira à noite, ele podia simplesmente dormir, mas não, ele resolveu atacar o Bolsonaro, ele não falou nada, ele só divulgou a petição do governo Bolsonaro para o STF, pedindo para não mostrar essas provas no Twitter, nem fez comentários, então o Moro, que todo mundo falou, ah, o Moro está acuado, e o Bolsonaro saiu como gostosão, como bonzão dessa briga aí com o Sérgio Moro, e o Moro é muito bem assessorado pela Rede Globo e por setores da mídia, o Moro está vendo que se ele se engajar na luta contra o Bolsonaro, ele ganha politicamente, a única maneira do Moro não sair esquecido no lixo da história, porque o lugar do Moro, no fim, vai ser o lixo da história, assim como o lugar do Bolsonaro, mas para o Moro postergar ou tentar fazer com que isso não aconteça, ou seja, para que isso aconteça mais na frente ou não aconteça, a tática do Moro é essa, o Moro atacou o Bolsonaro e ficou claro que o Bolsonaro não quer mostrar esse vídeo, eles estão argumentando que, ah, não, foi uma reunião com todos os ministros, não queremos mostrar, se o Bolsonaro quisesse mostrar, se ele não tivesse com medo de mostrar essa reunião, ele diria, posso mostrar só o trecho que diz isso? Mas não, sabe por que não? Porque o Bolsonaro sabe que ali tem prova contra ele, então o Bolsonaro, ele não quer mostrar nada, ele foi hoje, o Bolsonaro foi hoje, com vários empresários, com alguns ministros, inclusive generais ministros, o general Heleno, o general Ramos, foi ao STF pedir para o STF relaxar as medidas de isolamento social, porque os empresários, eles querem que o Brasil volte a trabalhar. É, o Brasil bateu ontem o recorde de número de mortes, a subnotificação, o crime da subnotificação, que é um crime do governo Bolsonaro, é um crime de genocídio do Bolsonaro, é um crime que ele deveria estar preso, enjaulado por isso, é muito grande, então não morreram 650 pessoas ontem, não, foi muito mais, muito mais, é como se caíssem 3, 4 aviões, é o que morreu do jeito de ontem, ninguém tá nem aí. E o presidente vai ao STF pedir para abrir o comércio, por quê? Não foi só para abrir o comércio que o Bolsonaro foi, não, ele quis ir lá pressionar o STF para falar, tá vendo, eu tô vindo aqui, eu tô tentando, para mostrar para o gado dele, ó, o STF está contra mim. Quando o Bolsonaro vai lá, ele sabe que o Dias Toffoli, que é um covardão, um dia pegar a história, todas as pessoas que nasceram em território brasileiro, ouviu o mapa brasileiro, pegar, fazer um top 10 das mais covardes que já nasceram, ó, o Dias Toffoli, ele tá lá, ele tem um lugar cravado, ele é um covardão, Dias Toffoli, você é um covarde, covardão, falou? Olha, o governo Bolsonaro tá fazendo um grande papel na luta contra a pandemia, apesar do que diz a imprensa. E aí, depois o Dias Toffoli, ele orientou o Bolsonaro a fazer um plano com o Ministério da Saúde, com os governos estaduais e os municípios e as cidades. O Bolsonaro foi lá para cravar o posicionamento dele, ele foi lá tomar a posição. Sabe quando um cachorro, ele faz xixi no posto para falar, estive aqui? É o que o Bolsonaro foi lá, ele foi lá mijar na cara do Dias Toffoli, falar, estive aqui no STF, o STF não acolheu o que eu pedi. E o STF agora vai me obrigar, é muito capaz que, vai precisar de uma busca e apreensão no Palácio do Planalto para pegar esse vídeo. O Bolsonaro, ele tá querendo colocar ele de um lado, STF do outro, e falar, estamos contra o STF, para ele poder justificar mais radicalismo mais pra frente. Por quê? Porque se o Bolsonaro não mostra esse vídeo, ele já falou, essa semana eu fui no STF, nada, não reabriram o comércio. Eu fui no STF e também não falaram nada sobre esse vídeo que estão me obrigando. O Bolsonaro vai falar que esse vídeo tem temas de segurança nacional. O gado bolsonarista vai comprar essa narrativa, eles vão comprar essa narrativa. A esquerda tem força zero em redes sociais, a gente sabe disso. Mas é como, eu vou dar um exemplo, imagina que você tá numa guerra, porque a comunicação é uma guerra, você tá numa guerra, e de um lado temos, sei lá, 100 mil soldados, e fala assim, dá uma metralhadora pra cada um, passa de avião e pulam de paraquedas, sem instrução nenhuma, entram todos no campo de batalha, cada um por si de paraquedas, ó, o inimigo vai vir. Aí do outro lado tem os bolsonaristas. Os bolsonaristas, eles têm armas melhores, e eles têm o quê? Uma coordenação, o bolsonarismo, ele ataca em bloco nas redes sociais. Quando eles atacam, estão todos já coordenados, vamos atacar aqui. Eles vão atacar em bloco esse tipo de narrativa. Nesse assunto aqui, a narrativa vai ser essa. Aí, apareceu outro assunto, a narrativa desse assunto tem que ser aquela. Eles atacam em bloco ali. Apareceu outra coisa aqui, eles atacam em bloco todos juntos. E aí, eles passam como um trator por cima da esquerda, da velha direita, da direita lavajatista e de todo mundo, e até, inclusive, ultimamente, da Rede Globo, da Folha, da mídia que plantou a sementinha do fascismo, que agora não sabe como acabar com o fascismo. Então, a coisa vai ser difícil, porque vai ser uma grande batalha. Mas o Bolsonaro tá desesperado. Esse tipo de atitude do Bolsonaro, lembre-se, o Bolsonaro só está fazendo isso porque ele tá desesperado. Porque ele sabe que tá cada vez mais iminente o fato de aparecer em provas contra ele. Outra, eu falei ontem, o STF, o Celso de Mello, colocou um cavalo de Troia. A Polícia Federal pode investigar sem a ordem do procurador. É raro que isso aconteça num processo. Então, o Bolsonaro sabe que, talvez ele não tenha percebido isso, porque quase ninguém percebeu. Mas o Bolsonaro sabe que a iminência das provas tá pra aparecer contra o filho dele, Flávio, contra o filho dele, Carlos, Azul Marielle, investigação das fake news na CPI, investigação das fake news no STF, e agora, esse vídeo aí, que tem dois dias agora, pra aparecer. Fora o exame da Covid do Bolsonaro. Então, tem muita coisa contra o Bolsonaro pra acontecer nos próximos dias, ou nas próximas duas, três semanas. O Bolsonaro, ele radicaliza, é um sinal de desespero. Se gostou do vídeo, curte, compartilha, se inscreve no canal, e se você tem YouTube Premium, clique em Seja Membro, e vai aparecer o botão Seja Membro, gratuitamente. Isso ajuda muito, muito mais do que você imagina. Falou!